Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje vamos falar do vídeo Meu Pag. Pela segunda vez nós vamos tratar esse assunto agora que é o vídeo mais bombado da internet que é o pessoal comentando sobre o Meu Pag, sobre as aprovações que foram feitas pelo Meu Pag na sexta-feira, não é verdade? E todo mundo está feliz, está todo mundo comentando que aprovou o limite, que aprovou a conta, não é verdade? Então hoje eu vou tirar algumas dúvidas do que é Meu Pag Conta de Pagamento. Leandro, o que é uma conta de pagamento se não é um banco? Eu vou explicar para vocês aqui através das informações que nós obtivemos da assessoria de imprensa do Meu Pag, tá certo? Mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês para se inscreverem em nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, nosso Instagram e também no nosso WhatsApp 011 94975 0711 onde no WhatsApp, no Facebook e no Instagram nós vamos trocar ideias, trocar fotos, trocar comentários das pessoas que foram aprovadas ou não do Meu Pag. Mas no momento todos foram aprovados, tá certo? Vamos acompanhar o vídeo então? E no final eu vou dar um abraço para aqueles que me pediram, tá certo? Então fique ligadinho aí, que no final eu mando aquele abraço para vocês aí. Vamos lá. O Meu Pag é uma conta de pagamento. Então pessoal, ela é uma conta de pagamento. Então o Meu Pag, ela é uma conta digital, porém ela é uma conta de pagamentos. O que é uma conta de pagamento? É onde você vai poder utilizar o cartão e o aplicativo para fazer pagamento de conta de água, luz, telefone, boletos bancários, fazer transferências ilimitadas, DOCs ilimitados para qualquer banco, tá certo? Então isso é uma conta de pagamento. E também você tem o limite do cartão, na verdade, uns foram aprovados aí como degustação de R$100,00, R$1.000, R$5.000, R$8.000, R$10.000, R$12.000 e com esse limite você também pode utilizar ele como se fosse um cheque especial, com uma taxa de R$1,99 ao mês. Então vale a pena? Até então vale porque você não paga nada por essa conta. É uma conta de graça, sem anuidade. E Leandro, mas ela aprova quem está no SPC? Vou falar já já sobre isso também. Por que aconteceu também isso para milhares de pessoas da MeuPag, tá ok? O MeuPag é uma conta também controlada pelo grupo Avista, tá certo? Quem conhece essa empresa Avista é a empresa por trás do MeuPag, tá ok? Cartão de crédito sem anuidade, conta digital sem tarifa nenhuma de manutenção, depósito ilimitado via boleto bancário, saques ilimitados em caixas eletrônicos, recarga de celular, banco eletrônico 24 horas, né? Pagamento de contas e boletos, transferências gratuitas e ilimitadas para qualquer banco via TED, conta não bancalizada. O que é isso? O MeuPag não é um banco, é uma fintech, tá certo? Uma empresa de fintech. Então o que acontece? Por ele não ser um banco, ele não é bancalizado, ou seja, embora ele fazer TEDs, boletos, ter um cartão de crédito, não é um banco. Ou seja, ele não é reconhecido como um banco pelo Banco Central, tá certo? Mas é uma fintech onde permite você fazer TEDs, pagamento de boletos, ter um cartão de crédito. Outra coisa do MeuPag é que ele não permite você receber DOCs e TEDs, tá certo? Então fique atento a isso daí, ele não permite você, do seu banco, jogar dinheiro para ele. Ele permite você fazer via boleto ou direto nas agências da Caixa Econômica Federal ou Lotérica, tá certo? Depósito, as duas maneiras para você fazer depósito. O cliente pode adicionar o dinheiro na conta via boleto bancário, ou então em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Você vai com o seu cartão e lá você vai conseguir fazer esses depósitos, tá certo? Devido ao principal produtivo de ser o cartão de crédito, a solicitação só pode ser feita para maiores de 18 anos. Isso a gente já sabe, não é verdade? Então, mais benefício. Cartão de crédito internacional, Mastercard sem anuidade para sempre, conta digital sem tarifa de manutenção, TEDs, saques, cartão múltiplo débito e crédito, recarga de celular com débito na conta digital ou pague no cartão de crédito, depósito por boleto bancário, pagamento de contas e boletos, 100% gerenciado pelo APP, cartão pode ser cadastrado no Suprem da Mastercard, atendimento via chat pelo APP, zero tarifa. Então, embora o pague não tenha tarifa, ele te dá a opção, se você gostar da conta e você queira fazer um depósito de 10, 20, 50 reais para eles, para agradar a empresa, para ajudar a empresa na manutenção, você pode, seria essa a manutenção da conta. Mas se você não quiser pagar nada, você não precisa depositar nada para a empresa, tá certo? Então, é uma dica que fica aqui para vocês, referente ao meu pague. Ele não cobra anuidade, não tem tarifa para saque nos caixas 24 horas, ou seja, você pode sacar à vontade nos caixas 24 horas, que é de graça, TEDs, zero, emissão de boleto, zero, à vontade, pagamento de contas, zero, segunda via de cartão, zero, avaliação emergencial, zero. O que é avaliação emergencial, Leandro? Quem ganhou aí mil reais de limite? Ativou a opção avaliação emergencial e aprovar, se é aprovado, você não paga aqueles R$18,90 que vem na fatura de outros cartões, tá certo? Então, essa tarifa aqui é zero. Se estourar o limite de mil reais, ele não vai cobrar de você tarifa alguma por ter excedido o limite, tá certo? Outros bancos cobram R$18,90, R$17,90, R$14,90, a média é R$18,90, ele não cobra nada, ou seja, é tudo zero, tá certo? R$18,90, zero, vezes zero. Taxa de juros e encargos, crédito rotativo 5,7 a 9,7, parcelado 2,7 a 9,7, cheque especial 1,99. O que é cheque especial, Leandro? É utilizar o limite do cartão de crédito como se fosse um cheque especial, e aí você vai pagar 1,99, uma bela de uma taxa, a menor do mercado, tá certo? Então, olha aqui, olha que legal, né? Dólar de referência para compras internacionais, PTX, venda, mais 4%, e OF, imposto sobre operações financeiras, 6,38, que é o normal aí, tá certo? Tem mais alguma taxa aqui? Não, isso daí. Outras informações que a assessoria de imprensa me passou. Leandro, não é uma conta corrente, então sim é uma conta de pagamento. Já expliquei para vocês o que é uma conta de pagamento, tá certo? Não aceita depósito por cheque, não aceita depósito em bancos, não recebe DOCs e nem TEDs, não há limite para gerar boleto, pode gerar em qualquer valor. As transferências são ilimitadas, abre conta para clientes no SPC, pode acontecer, pois a análise é feita individual. Ou seja, na sexta-feira, recebemos milhares de informações no nosso canal do YouTube, Cartões de Crédito Autorrenda, no nosso grupo do WhatsApp, 011-949-75-0711, recebemos prints dos cartões, dos limites que foram aprovados. Muitos foram aprovados com R$100,00 e R$1.000,00. Dentre esses, estavam no SPC. Então, bate com o que a assessoria de imprensa me passou. Não é verdade? Então eles aprovam para o SPC, quem recebeu R$100,00 de limite foi um limite de degustação, para conhecer a empresa. Está certo? Porque eles não querem perder você. Então aprovaram essas pessoas com R$100,00 de limite para degustação da conta. Então quem recebeu R$100,00 sabe o que eu estou falando. R$100,00 de limite para degustação. E quem recebeu R$1.000,00 estava no SPC? Como a análise é feita individual, aconteceu de você ser aprovado com R$1.000,00. Teve gente que foi aprovado com R$5.000,00, R$10.000,00, R$12.000,00, R$8.000,00, R$7.000,00. Então, estes foram os limites no mercado que nós recebemos os prints dos inscritos. Está certo? Então o nosso canal está bombando, recebendo informações de quem teve a conta pague. Está certo? Aprovada. O cliente pode usar o limite de cartão para crédito como cheque especial? Sim, pode, com a taxa de R$1.99,00. E ele tem cartão de crédito. Todas as contas são aprovadas com cartão de crédito. Não tem como ser aprovado só no débito. Está certo? Ele é aprovado somente a conta se tiver o cartão aprovado no crédito. Então, que é esse limite de degustação de R$100,00 que foram enviados para vocês que têm registro no SPC. Está certo? Leandro, é seguro abrir a conta no pague? Pessoal, mesmo não ter a bancalização do Banco Central, ele é uma fintech. Essas contas digitais que estão nascendo no mercado. Tem várias hoje no Brasil, não é verdade? E tem mais vindo ainda. Já postei no nosso Facebook hoje, no nosso Instagram, sobre as novas contas digitais que estão chegando. Quem está me acompanhando no Facebook e no Instagram sabe o que eu estou falando. Está certo? É seguro sim. Eu assino embaixo para vocês. Podem fazer o cadastro, podem receber esse cartão. Ele é gratuito, sem anuidade alguma. Está certo? Mesmo que você não for usar o cartão, você não vai pagar nada por isso. Está certo? Não tem taxa de cliente que não... E fique inativo. Está certo? Então, podem fazer. Eu recomendo e assino embaixo para vocês. Está certo? Vale a pena sim. E é seguro. Está bom? Leandro, ela é melhor que os bancos? Não é melhor que banco, porque ele não é banco. Está certo? Ele é uma fintech, uma conta de pagamentos. Não pode ser comparado com o Intermédio, não pode ser comparado com o Original. Está certo? Ele pode se comparar com o Nubank, com o Digio. Está certo? Neste momento, neste momento, ela vem aí superando os grandes cartões, como o Nubank e o Digio, por estar aprovando várias pessoas. Você viu aí que ninguém está reclamando do Pag, está todo mundo feliz com o Pag, com as aprovações que vêm sendo feitas, não é verdade? Mas, logicamente, tem que se trabalhar para crescer mais ainda. O Nubank está na frente. O Digio está na frente. Já tem algum tempo no mercado. E o Pag está chegando agora. Então, não podemos falar que ele vai superar. Não sabemos ainda. Ele está na casa lá do Nubank, Digio e Pag. Está certo? Por enquanto é isso. Mas eu vou fazer um vídeo comparando as contas digitais. Vocês me aguardem que eu vou comparar para vocês. E vocês vão saber qual é a melhor no próximo vídeo que eu vou fazer. Está certo? Falamos com a assessoria de imprensa da Pag e as informações que tivemos foram garantidas pela assessoria de imprensa. Está certo? Essas informações nós trouxemos da assessoria. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um esclarecedor do vídeo 1 que eu fiz. Que bombou. Vocês podem ver no nosso canal do YouTube. Que bombou. E estamos fazendo agora o vídeo 2. Meu Pag Conta Digital Sem Tarifa. E quero mandar um abraço agora, né? Para as pessoas que estão me cobrando. Leandro, manda um abraço. Vou mandar um abraço, sim. Primeiramente, deixa eu puxar aqui para o nosso amigo deixa eu pegar aqui o nome dele. Arthur de Porto Alegre. O meu amigo que me ajudou aí a fazer o vídeo do America Airlines que eu vou soltar essa semana para vocês aí do cartão Black da America Airlines do Gold e do Platinum que agora é controlado pelo Banco Santander. Estou mandando um abraço para você conforme prometido. Arthur, meu amigo aí. E quero também mandar um abraço para o meu outro amigo aqui. Deixa eu puxar aqui. E para a esposa dele. Cadê ele aqui? Meu amigo. Só um minutinho, pessoal. Aqui ao vivo. Para a Romênia e para o Davidson Christian que são filhos do nosso colega aí do canal que nos acompanha constantemente aí. Não é verdade? Deixa eu ver se eu acho aqui a cidade dele. Se não, ele vai me cobrar depois dentro. Fala a cidade. Delvair. Então, estou mandando um abraço para você aí. Rio, Paranaíba, Minas Gerais. Está certo? Então, um abraço para ele, para o Delvair, para o filho, para a esposa e para todos vocês aí. Rio, Paranaíba, Minas Gerais. E para o Arthur de Porto Alegre. Um grande abraço do seu amigo Leandro para vocês todos aí. Está certo? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.